O jogador Neymar é o mais novo milionário a entrar para o mundo dos NFTs. Ele gastou mais de 6 milhões de reais em fotos de um cartoon de macacos. E ele já usa essas fotos nos perfis das redes sociais. Após a compra, o atleta do Paris Saint-Germain agora faz parte de um grupo seleto, juntamente com Eminem, Stephen Curry, entre outras celebridades. A febre do Bored Ape Yacht Club, ou BAYC, tem um porquê. Cada macaco se apresenta com características únicas, sendo algumas mais raras do que as outras. Além disso, quem compra esse NFT também tem acesso exclusivo a coleções futuras, além de ter vantagens como membro do grupo. Segundo informações da Binance Academy, cada avatar é um NFT na blockchain da Ethereum. Para se tornar colecionador, Neymar pagou R$ 189,69 em Ethereum pelo token R$ 5.269 e R$ 159,99 em Ethereum pelo token R$ 6.633 da coleção. Convertendo, o valor total fica em cerca de 6 milhões de reais. Você gastaria dinheiro com isso? Comente aqui nesse vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho